Condição legal do Reginaldo, segundo bandeira, tenta o cruzamento, desviou em dois, tá valendo o Fabinho, recolheu, tá no fundo, mandou pro meio, Kaique! Gol! Do ABC! Kaique! Para evitar dois jogos na final contra o próprio ABC, olha o Eriton Bruno, ajeitou, limpou, GOOOOOOOL!!! É do campeão! É do ABC! O Eriton Bruno, do meio da rua, o pulsado ficou paradão, a bola vai no cantinho, não dava pro goleirão Alves Rubro! E o ABC é campeão do segundo turno do Campeonato Potivar! É do igual que tem aquihhh! O